E, bom, aí tem o episódio do Caleri, né? Depois, né? Rapaz, esse... Todo mundo viu, né? Quem não viu o negócio desse? E eu acho engraçado que teve gente aqui no chat achando que a gente não ia falar disso por algum motivo, não sei por quê. Claro, rapaz, pra quem não viu, o Caleri na saída do estádio, putaço, todo mundo tá puto, né? Normal, tá puto, porque perdeu do jeito que foi, né? Nossa. Pelo amor de Deus. Tinha um moleque com a camisa do Palmeiras parado no canto, segurando o celular na mão. Não, ele tava filmando, tá? Tudo bem, não é tão inocente assim, o cara tava filmando. Você viu a filmagem? Sim, mostrou. É inocente, né? Na filmagem ele tá filmando o molecote do Palmeiras. Ah, é verdade, um outro palmeirense que tava ali, né? Ele tá filmando o molecote do Palmeiras, a galera fala ali, ele não fala nada. Sim. Então, tipo... É, o moleque não falou nada. Eu achei também que o cara ia fazer alguma zoação. Porque no jogo de ida, o Palmeiras vai embora e o torcedor de São Paulo tem um cara com o celular zoando, tipo, ih, não sei o quê. Aí o... Se não me engano, é o Danilo. Sai putasso, que ele não jogou, mas ele sai putasso xingando, assim, cara, não sei o quê. O Caleri, eu acho que ele pode ter pensado que foi mais ou menos isso. Pois é. Deu uma tapa... Parece que o moleque era jogador sub-15 do Palmeiras. Isso, é. Sub-15 do Palmeiras. E o Caleri vacilou, porque ele pediu desculpas depois, falou que tava de cabeça quente, beleza. Mas, porra... Então, ele falou, ah, se eu quebrei o seu celular, me avisa que eu me prontifico a pagar. A Leila foi lá, furou o Caleri e... Carelli? Caleri, porra, tem que pariu. Furou o Caleri e deu um celular novo pro moleque. O Caleri devia ter feito isso pra apagar a imagem ruim, cara. Mas, o Caleri, ele... Eu ouvi, gente, tem um tweet muito bom, falando, pô, o moleque tocou no Caleri, irmão, ele vai te tapo gol, velho. Não tem jeito. Ele vai te tapo gol. Mas é isso, tipo, ele pede desculpa depois, é bom falar isso, ele pede desculpa, só que ele poderia, porra, pra esses caras, um celular não é nada, um celular do moleque. É, assim, não é defendendo a atitude do Caleri, não. Mas, assim, dá pra você entender, e, assim, explica, mas não justifica, mas dá pra você entender o que ele pensou, né? Putaço, assim, cara, você acabou de perder um jogo ali daqui, do jeito que perdeu, 4x0. Sim. Foi com a vantagem pra esse jogo e se fudeu. E, porra, tem um cara com a camisa do Palmeiras, tu não pensa quem é, irmão. você acha que tá fazendo graça, né? Você acha que tá fazendo graça. É, você acha que tá fazendo graça. Então, assim, não justifica. Mas dá pra entender o que passou, mas dá pra entender. É o sangue hermano nas veias também, que dá aquela pilhada também, o argentino, porra. Sim.